Bom dia, hoje é terça-feira de manhã e a gente tá em Arraial da Ajuda agora, que é um distrito de Porto Seguro, na Bahia. É muito, muito lindo aqui, eu vou mostrar tudinho pra vocês. A gente chegou no domingo, mas no domingo eu não gravei nada porque eu tava exaustada da viagem e já tava há muitos dias fazendo vlogs pra vocês, né? Então eu dei uma descansada, mas hoje eu vou gravar tudinho do nosso passeio. Tô já de maiô aqui, maiô com camisa e shorts. Essa é uma camisa bem levinha que vai me proteger do sol, porque eu não tô bronzeada o suficiente ainda pra exagerar no sol. Então vou usar uma roupinha. Então agora a gente vai pra praia do Mucuge, que é uma das praias mais conhecidas aqui da região. E depois a gente vai subir pela rua do Mucuge, algumas outras ruas muito puterescas e conhecer o centro histórico de Arraial. Então agora vamos pra praia, pessoal. Hoje tá muito sol, mesmo estando no inverno, né? Faz calor sim na Bahia. A época de entre maio e julho é a época que mais chove aqui, por isso a gente pegou chuva, na verdade, ontem e também no domingo, quando a gente chegou. Por isso que até eu acabei não gravando muito pra vocês. Mas eu queria mostrar só que, tipo, a gente tá num bairro que fica pertinho da praia de Uíque. E aqui é um pouquinho mais afastado, assim. Ontem a gente só visitou a praia de Uíque, que eu vou mostrar pra vocês agora. Então a gente basicamente desce em uma escadaria de madeira. É super paradisíaco. Chegando na praia, o bom é tirar os chinelos e caminhar. Passei pelo setor solar no corpo todo já. Acho que eu gosto mais da Bahia no inverno do que eu gostaria no verão, porque eu tô achando super quente já. E hoje tá fazendo, tipo, 26 graus. Tinha muitos quiosques pra parar, pra alugar uma meia de cadeira, né, pro dia. Mas como a gente quer continuar a nossa caminhada pro centro de Arraial logo mais, a gente parou aqui na areia mesmo. Adquirimos já espetinhos de queijo. Gente, eu pisei num corais, pelo amor de Deus. Não sei se são corais ou rochas vulcânicas. Tem umas rochas aqui nessa praia de Mucujê, tá? Tomem cuidado que tá doendo meu pé. Eu tô usando o protetor solar da... Para de passar atrás de mim, de Sambacão. Então, eu tô usando o protetor solar Australian Gold, fator 70. Falam que é toque seco, mas não é. É um pouquinho grudento, mas não é nada, tipo, extremamente grudento. Mas é fator 70, né, então é forte. Então, ainda eu estou vermelha. A gente tá aqui já há uma hora. A gente já tá aqui há uma hora nesse sol, eu ainda não tô vermelha. Então, tá tudo sob controle. É muito confortável sentar assim na areia. A gente tá... We're having the time of our lives. Olha os bolinhos que eu comi lá. Esses bolinhos da Tila de Arraial da Jura, muito bom, ó. Procura o... Procurar o Jonathan. O Jonathan. Jonathan. O Jonathan é do bolinho de aipim, aquele Arraial da Jura. Bolinho de aipim. E o pastel, como é que tá? A combinação com essa pimentinha do Jonathan aqui é sensacional. Eu não como pastel, gente, mas eu fiquei com vontade. Principalmente do bolinho de aipim, hein. Mandioca. Aliás, mandioca aqui é muito show, hein. Eu não costumo comer pastel, nem nenhum tipo de fritura. Porque o óleo, né, e o processo de fritar é muito inflamatório. Então, tipo, pra quem tem tendência à acne, é péssimo pra pele. Então, mesmo viajando, assim, eu evito ao máximo. Eu só como quando... Tipo, eu escolho uma ocasião pra comer, sabe? Não como sempre que tenha oportunidade. Ainda mais, tipo, em café da manhã de hotel, saindo pra comer. Tem muitas opções de comida, né. E eu tento evitar ao máximo frituras, doces. E pães eu também evito. Qualquer coisa que é carboidrato muito refinado, né. E isso faz uma diferença, gente. Na pele, no corpo, tudo. Então, assim, essas... Eu só tô com... Ainda tô com aquela espinha, gente. Ela era tão grande. E eu continuei usando máscara, né. E a máscara, tipo, aperta bem em cima dela. Então, ela ainda tá aqui. Acho que as vezes vai demorar pra ir embora. Mas eu tenho até um especial que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. sobre manchas de acne, manchas na pele. Como tratar mais rápido. Apesar, tipo, mesmo tratando dela. Eu sei que ela vai sumir, mas tem que ter paciência, né. Levar tempo. Passando a praia do Mukuge, já vai ter um espaço bem mais deserto, assim. Tipo, aqui não tem ninguém. Apenas um moço fazendo cooper. É porque também começam essas rochas. E se você continuar aqui pela praia, você chega na Praia dos Pescadores, depois na Praia de Araçaípe. E parece que todas as praias aqui no Arraial da Ajuda são conectadas por... Tipo, pela areia mesmo. É uma areia infinita. Pra ir de uma praia pra outra é pé pela areia mesmo. E agora a gente tá subindo aqui. Saímos da Praia de Mukuge. A gente tá subindo a Rua do Mukuge. Que é um lugar onde tem muitos comérciozinhos, fofinhos. E é uma rua muito pitoresca. Foi eleita a segunda rua mais sermosa do Brasil. Então é muito, muito fofinha. E a gente sabe que ela fica mais badalada à noite, né? Agora é tipo uma da tarde. Mas ela é linda a qualquer momento, assim. Muito charmosa a qualquer hora. Aqui na Rua do Mukuge, além de muitos restaurantes, bares e lojinhas de comércio local, também tem muitas pousadas. As pousadas de charme com uma vista maravilhosa pro mar. Então, qualquer pousada que seja na Rua do Mukuge, você já sabe que tem uma vista incrível. A gente subiu a Rua do Mukuge toda e chegamos aqui na Rua Broadway. E tem vários lugarzinhos mais locais, assim, pra comer. E vários comérciozinhos mais locais também. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 muito hoje. Agora eu vou fazer mais skincare e me trocar pra gente ir pra praia. No momento eu tô usando essa amostrinha aqui da Neogen, que eu tô achando maravilhosa, eu já quero o tamanho inteiro desse presente do Solari. É o Azelene Mild Uvito da Personal Primer. E pra maquiagem, como esse preço pra eu já dar uma uniformizada no tom da pele. Eu... e assim, a gente tá na praia, né? Não quero usar muita maquiagem nem tipo, parece maquiada, né? Então, eu tenho usado esse corretivo da Luna que eu mostrei no meu vídeo aqui, que eu testei os maquiagens da pele com acne. E esse aqui não é especificamente pra pele com acne, mas tem proteção solar também, que adiciona, né? Proteção nas nossas manchinhas espinhas, que é ótimo. Também ilumina e é muito fácil de espalhar e tem longa durabilidade. Ele não fica dinâmico cremoso assim, ele fica tipo, escorrendo no rosto. ele fixa bastante. Meio sequinho assim, o acabamento sequinho. Então, eu vou usar um pouquinho dele só nas olheiras e uns espinhos assim. E como eu quero ficar com uma cara fresca, eu vou usar esse rinho da Essence Lush Princess, que não é muito pesado. e vou usar esse batom aqui da Sephora, que é tipo muito vermelhão. Eu vou usar só um pouquinho no centro da boca, só que dá um toque de cor. Eu tô testando vários skincares, vários produtos assim, pro calor, pro sol, né? etc. Especialmente protetores solares, assim, que não deixem a pele super pegajosa, nem ressecada e protejam bem, né? No sol, não escorram, etc. Eles ficam inconfortáveis na pele, né? E eu tô amando, assim, minha pele tá tão iluminada agora, não sei se vocês estão percebendo, mas tá super, super iluminada, porque eu tô usando esse protetor aqui, da Nugent. É o Azuline Mild UV Tone Up Sun Primer. E esse protetor é Tone Up, que significa Tone Up, vocês lembram? É deixar a pele mais clara. Geralmente é tipo um tom mais clara. E a maior parte dos protetores ou cremes Tone Up são os branquiçados, né? Eles deixam a pele branca. E esse aqui não é assim. Ele é maravilhoso. Eu tô apaixonada. Ele tem uma cor lilás e ele deixa a pele iluminada. Assim, deixa um glow maravilhoso. E eu tô preocupada agora, tomando muito sol nessa viagem pelo litoral brasileiro por causa do sol, né? Tipo, muito, muito sol no rosto e isso causa muitas manchas, escurecimento da pele. Então, eu tô usando alguns produtos pra pele ficar menos oxidada e esse protetor aqui eu tô achando incrível pra iluminar a pele assim, como um todo sem deixar a sua cara mais branca, sabe? Então, eu achei que ilumina muito de um jeito muito, muito lindo. muito lindo. A gente tá na praia do apaga-fogo que fica bem na pontinha do final de Arraial da Ajuda e pra lá a gente já consegue ver Porto Seguro. Acho que aqui tá ventando um pouco menos. Hoje a gente vai pegar a balsa pra Porto Seguro, então vocês aguardem mais novidades. Se você tá gostando de conteúdos assim, de vlogs de viagens, com dicas de skin care, como cuidar da pele nesse clima tropical, no sol, na praia, e gosta de dicas sobre acne também, né? Estou lidando com acne de usar máscara durante a viagem. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e ativa as notificações no sininho pra não perder os próximos vídeos. E lembra de deixar sua curtida aqui embaixo. Então, Arraial da Ajuda termina por aqui. Beijos. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.